Fala, família! Tem coisas que eu faço na vida que eu fico pensando, por que que eu tô me dedicando tanto a isso? Aí você me pergunta, Ted, do que que você tá falando? Vou te responder. Existe esse site aqui que ele mostra 237 pessoas que estão tendo um dia pior do que o seu. E eu botei na minha cabeça que eu tenho que zerar essa página. E já fazem uns 4 vídeos que eu tô aqui. Aí cada videozinho que passa eu vejo umas 50. E hoje eu estou decidido que eu vou zerar essa página. A gente parou, ó, desce aqui comigo. A gente parou, mano, na 199. Olha isso, olha isso. Se eu for olhar isso daqui, dá uma nostalgia. Eu vou lembrando do meu passado, tá ligado? Eita, calma aí. 199, mas eu não tô lembrando dessas. Aqui, esse daqui, ó. A pior parte de lavar a louça. Além disso, é uma das piores partes de escovar o dente também. Não sei se é só eu que sou tonto, mano, mas a maioria das vezes eu venho escovar o dente, encosto a roupa na pia, aí na hora que vai ver parece que tá mijado. Mas isso é muito ruim, mano, porque daí você tem que trocar a camiseta. Tipo, você não pode sair de casa assim, porque todo mundo vai ficar olhando e falando Nossa! Parabéns! Tem 8 anos de idade. Não consegue nem fazer nada sem se molhar, besta! Eu não quero esse tipo de bullying. Aí tem que trocar a camiseta, mas às vezes é uma camiseta que você queria usar, né, mano? Dramatizei demais. Falha na deriva adolescente. Olha, a tradução é sempre a pior de todas. Que isso? Saiu a roda do carro? Nossa, esse é um dos meus maiores medos quando eu tô viajando, mano. Não tem uma vez que eu viajo pra Ribeirão Preto de carro que eu não fico pensando. Imagina se uma roda do meu carro sai? Tipo assim, é do nada. Tá tudo bem, ouvindo minha música, tranquilo. Você sai uma roda aqui, aí do nada já gela já, tá ligado? É bom que já até desperta. Eu viajo de madrugada, aí eu penso em umas coisas dessas e a cabeça até já fica cheia, tá ligado? Você nem dorme mais, nem fica com sono. Eita, meu Deus do céu. Agora eu já não sei o que eu tenho mais medo. Se é a roda que sai ou se é a maçaneta que sai. Porque daí você não entra mais no carro, né, mano? Como assim? Como assim? Tava grudado com o quê? Cola? Bic? Passou a cola bastão assim, hein? Colou a maçaneta? Que isso, mano? Faltou um parafuso, entendi. Aqui, ó. Faltou esse parafuso. Um só não dá conta, não. Porque você abre com a força de três ódios. Força de três ódios. Deixa eu abrir meu Fiat Uno. Aí, mano, vem junto. Pode? Entra com calma no seu Fiat Uno. E esse daqui? Deixa eu entender qual que é o problema. Fiquei um pouco orgulhoso do meu café da manhã caseiro. Então fui procurar minha câmera. Então a luz do teto caiu exatamente no prato. Quebrado a... Tadinho dele, mano. Puta que... Mas calma aí. A luz simplesmente explodiu. A sua lâmpada explodiu. Você foi tirar uma foto do ovo e do nada... Vai tirar foto é o caramba. Vai cair tudo no seu omelete. Que não é omelete. Você falou omelete, mas você tá errado. Isso daqui é ovo frito. Omelete é outra coisa. Ok. Isso daqui é tipo uma roda saindo de um carro. Só que no caso a bicicleta é o pedal saindo da bicicleta. Que merda, né, mano? E aí? Você vai pedalar com uma perna só? Não vai. Porque já já esse outro pedal vai sair, ó. Porque ele tá solto aqui, ele vai sair. Posso fazer uma piada aqui rápida? Vou fazer então. Sabe de quem que é essa bicicleta? Tu saci pererê. Só tem uma perna só, tá ligado? Aí só pedala. Gente, eu falei que não ia ser engraçado. Ó, os roteiristas aqui tudo falando, ó. Faz a piada, faz a... Eu falei. O que que adianta? Escreve piada, mas é ruim. Nossa, olha, nem vou falar nada. Eu não vou falar nada. Gente, desculpa. Aqui o pessoal é chato pra caramba. Eu sabia que não ia funcionar. Ah, o quê? Nossa senhora. Choveu tudo dentro do escritório. E o problema só vai aumentando a partir do momento que você vê que é um carpete aqui, ó. Daí a água vai entrar tudo nesse tapete. Vai ficar úmido. Vai ficar com aquele cheiro de mofo depois, porque não seca direito. Que merda. Pelo amor de Deus. O que que aconteceu, mano? Provavelmente o telhado caiu por causa da força do vento e a água começou a entrar na calha. E aí, ó. Caiu ali, mano. Tá saindo pela lâmpada. Pior que vai queimar a lâmpada em breve, tá? Desliga isso daí, mano. Não deixa a lâmpada ligada enquanto tá passando água, porque vai dar muito ruim. Já era, né? Eu acho que esse escritório aqui vai ter que tirar tudo e comprar tudo de novo, mano. Olha aqui essas baias aqui, ó. Não vai rolar também. Querido, posso te dizer uma coisa? Se deu mal. Achou que eu ia falar se fudu. Eu não gosto de palavrão. É seguro dizer que ele está farto da sua merda, senhora? Não entendi. Me parece que houve uma briga de casal e ela barra ele jogou tudo fora do marido barra esposa. Me parece que é. Isso aqui tem cara de que, ai, fiquei puto com você. Não quero mais você aqui, Jefferson. Vai se fudu pra lá. Joga tudo, mano. Joga tudo. Parece ser isso. E o que que é isso aqui? Um pod? Isso você tinha que ter quebrado e jogado fora. O que mais? Champanhe? Ela tirou delicadamente o champanhe da geladeira. Ó. Bota aqui. O resto ela foi jogando tudo. O champanhe ela pegou. Vou botar aqui porque eu não quero fazer sujeira aqui no meu condomínio. Ó. Tá ali pra você, tá? Vai beber quente. Mas pelo menos não quebrei. Espero que sua segunda-feira tenha sido melhor que a minha. Deixa eu ver. Nossa, mano. Você quebrou o seu fogão de indução? Mas você tá cozinhando com ódio? O que que é isso, mano? Deixa eu cozinhar assim. Leve pra ele. Não merece. Fico o dia inteiro dormindo aí. Ó. Não vem fazer nada. Faleira de pressão aqui. Que joga aqui também. O que que é isso, mano? Como é que quebra um fogãozinho desse? É frágil. Ele é de vidro. O meu fogão é esse daqui. Eu vou de medo também. Mas eu coloco com toda a delicadeza do mundo a frigideira. Eu só encosto assim, ó. Vai nem fazer barulho. Eu só ponho assim. Porque o bagulho realmente parece que é frágil. E é. Foi até bom eu ver essa imagem. Porque um dia, se eu quiser colocar o negócio com pressa, com rapidez e com brutalidade, eu vou lembrar dessa imagem e falar, não. Vai quebrar. Como eu me tornei um caminhoneiro da estrada de gelo? Caiu tudo. Mas por quê? Ué, que isso, mano? Como é que o gelo caiu? Você tava a 250 por hora? Foi isso? Você pegou de zero a cem em um segundo. Pra abrir o gelo e tudo pra trás? Como é que isso daqui caiu, mano? Ou você não fechou a porta? Deve ser isso, né? Ele só bateu a porta e falou, nossa, deixa eu fazer 12 horas de viagem aqui. Mas na hora que vai e vê, ó. O gelo tá tudo no chão. Detalhe. Não perdeu não, viu? Você pegar aqui, ó. Você bota pra dentro, fácil. Mas o que que ele vai fazer? Vai tirar foto primeiro, né? Qual a merda que deu aqui, gente? Olha quem que vai ter que pegar toda essa merda aqui, ó. O que que aconteceu? O caminhão tomou? Não, ele tava cansado da viagem. Deitou pra descansar. Você não tá vendo? Nossa senhora. Nossa senhora. É mais um, né? Daqueles que entra no carro com a maior brutalidade do mundo. Deixa eu ver. Esse carro do caramba aqui. Ele quebra a chave. Mano, vamos fazer as coisas com calma, com delicadeza. A galera tá com ansiedade. Vamos ficar leve? Ó, respiração. Ó o mindfulness aqui, ó. Ó, respirou. Três vezes. Acabou. Faz as coisas com calma. Olha aí. Quebrou a chave porque tava bruto. E o pior é isso daqui, ó. Estou a 650 milhas de casa. Dá mais ou menos uns 800 quilômetros. É como se eu estivesse aqui em São Paulo e ele tivesse quebrado o carro lá no Nordeste, tá ligado? E ele tendo que voltar pra casa. Aí, eu vou te falar um negócio. Tomou na birosca. Ó o outro aqui também, ó. Foi abrir a chave e quebrou ali em três. Como é que faz isso, mano? Quando quebra assim, ó, você até entende. Ah, metade ficou pra dentro. Agora, isso daqui eu já não tô ligado. Como é que quebra a chave em três, mano? Foi tirar do bolso com raiva e estraçalhou ela no meio? Cara, Hulk, você tá foda, hein, mano? Ok. O que que é isso? Fala pra gente. Eu não entendi. Já entendi, sim. É a torneira. Como é que você faz isso? Tá vendo? É uns caras que não dá, mano. Os caras... Olha aí. Olha aí. Por quê? Vamos acalmar, mano. Agora tem um combo de jeito... Olha aí, pelo amor de Deus. Cadê a delicadeza nos movimentos, mano? Vamos se movimentar com mais calma, meu pai. Agora ferrou. Só vai aparecer isso agora, mano. Parece a 4U do TikTok. Você vê um e não para mais. Olha aí. Ah, não. Caiu vinho na coxa branca, mano. Mancha, né? Ou se lavar rapidinho, sai? Puta, mano. Eu levaria rapidinho pra máquina de lavar e botaria água quente. Sei lá, mano. Mas eu não aceitaria, não. Tipo, não sei se eu pegaria o celular pra filmar. Eu já ia lavar rápido. Isso daqui mancha. Se ficar muito tempo, mancha, mano. Tem que correr. Corre. Igual sangue. Sangue na coxa branca. Se não lavar rápido, mancha. Agora, por que que eu sei? Você tá me perguntando? Ué, porque é da última vez que eu matei uma pessoa. Então eu estava usando a tenda pra deficientes quando isso aconteceu. Ai, tô rindo, mano. Nossa, que situação chata, mano. Que situação chata. Você usando o banheiro do deficiente. E aí, realmente, o cara que precisa tá aí onde você tá, ele tá usando o outro que era pra você estar. Olha que situação chata. E ele com a perna toda quebrada, sem mobilidade nenhuma, tendo que aprender a levantar pra poder mijar de pé. Olha. Isso já é chato. Porque eu chego primeiro e os cara faz a comida de todo mundo, menos a minha. Família chega depois, pede 18 Big Mac. Eu que pedi uma casquinha, os cara não faz. E isso acontece muito mesmo, mano. Porque parece que os cara foca muito mais lá no hambúrguer. Aí quem tá pedindo um sorvete não é atendido. Porque os cara tá lá fazendo 18 Big Mac pra ele aqui, o Pujô Wilson. Olha o outro. Nossa, esse daqui, tadinho, não teve culpa de nada, mano. Ele só parou no lugar errado, na hora errada. Por que que foi cair um poste? Do nada. Do nada. Nem me parece que tem sujeira aqui de muita ventania, sabe? Tipo, foi só isso. O poste quis cair. Fala que é saber, ó. Eu não tô nem aí mais pra nada. Me cai no carro. E aí quem que se responsabiliza por isso, hein, mano? O dono do carro só? Porque eu mesmo sofri com alguns problemas que ninguém tem culpa. Tipo, é culpa do vento. É culpa da natureza. E eu que tive que arcar, né, com o prejuízo que eu tive. Não tem como. Você vai culpar o quê? O Jornal Nacional? Fala, olha só, William Bonner. Eu vi na previsão que não ia chover. E choveu. Paga o meu carro aqui, ó. Senão não teria saído de casa. Paga. E é isso. Acabou. Camilo. Zeramos. Com a página. Olha o ativamento que sobe. Yes. Muito obrigado. Vocês fazem parte disso, tá? Tem aqui na descrição a playlist com todos os episódios. Se você quiser assistir todos. Desde o início. Desde quando eu era criancinha. Eu comecei a gravar isso daqui em 96. Era desse tamanzinho aqui, ó. Se você quiser assistir, tá aqui na descrição. Um beijo. Tchau. Beis mesmo.